Esse espetáculo feito pelo Lula em cima de cadáveres do sul do Brasil, esse espetáculo feito pelo Lula em cima da catástrofe do sul do Brasil, é exatamente para politizar o sistema, colocar o Pimenta como governador do Rio Grande do Sul, e o Lula tentar ser presidente. Então vamos abrir os olhos, entender a jogada desses crápulas. Eles são os estrategistas na política. Pessoas comuns estão presas até hoje, estão tornozolando eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto? Hoje tem tornozolando eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu estou sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, para poder explicar o porquê que eu chamo a Lula de ladrão, não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação, porque se fosse para eu estar aqui eleito, assim como o Gustavo Gaia, bater o dedo aqui em bola, eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado, eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa, a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, ou tivesse o luz eletrônico, ou tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa, que estava aqui não, ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez, ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania, toda a tirania. Nós tivemos o Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos o Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria, que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. Pessoal, e é verdade, né? Todo imperador, ditador, todos eles foram derrotados. É questão de tempo. É questão de tempo. Eles foram derrotados. E justiça será feita. O problema é que muitas vezes a gente quer justiça agora. Todos nós. Nós queremos justiça para ontem, mas infelizmente o sistema é burocrático, o sistema é injusto. Então a gente... A justiça será feita, mas ela vai ser feita na hora certa. Infelizmente é muito burocracia, é muita podridão, é muito Lula fazendo espetáculo em cima, em desgraça. É muita jogada. É muita jogada que está sendo feita o tempo todo. E nós precisamos entender isso, né?